Quando a gente chegava no centro, eu como cantora sempre cantava para muita gente, né, profissional, sempre tinha muita gente, teve já lugares de ter 5 mil pessoas, né, quando a gente fazia baile, banda de baile que canta de tudo, e aí eu sou mais atrasada do que o Alisson, o Alisson tem mais a evolução do que eu, eu chegava aí, e não vai chegar o povo não para a gente começar a cantar, e o Alisson, minha filha, você não está vendo não, está cheio de gente já, e eu, aonde você está vendo? Essas pessoas, bem no início, né, os espíritos já estão aí, então foi um choque, assim, de realidade nessa hora, assim, poxa, é verdade, nosso trabalho consiste mais em ajudar os espíritos desencarnados, porque muitos deles nunca nem ouviram uma canção, onde eles estão, e é quando ele tem a oportunidade de incorporar, né, de ter a oportunidade de falar por um médium, nós cantamos, na desobsessão eu canto muito. Ah, na desobsessão? Sim, porque... Mas a desobsessão é aberta ao público ou não? Fechada. Porque nós temos treinamentos, né, para fazer, para conversar com os espíritos, né, que chama a doutrinação, e aí tem a doutrinadora da nossa casa, que no caso é a presidente da casa também, tem o vice-presidente que também é doutrinador, mas nós temos que encarar, na minha opinião, certo? A conversa com o espírito desencarnado, como estou conversando com você, ele só está com outro corpo, ele só está do outro lado. E aí, quando eu tive essa consciência, eu comecei a cantar. E às vezes chega ainda muito agoniado com as dores físicas de quando ele estava encarnado, né, e aí sento muita dor no meu cabelo, vou cantar uma música para aliviar a sua dor. E aí eu fazia isso sem acreditar que ia servir, certo? E aí quando eu cantava, bem suave, só no ouvido, para não atrapalhar a reunião, claro, né, cada um com seu doutrinador e eu apenas aplicando o passe. Quando eu vi que o médico estava incorporado, é uma falta de caridade, o médico sofre muito quando incorpora um espírito que está ali doente. E eu digo isso porque também sou médio de incorporação, eu sei quanto é difícil você receber um irmão que se foi pelo suicídio, terrível. Você continua pensando em morrer depois que termina. Então imagina o quanto esse espírito sofre. E aí eu canto Ave Maria, né, que eu sempre fui muito mariana e vou continuar sendo. Não só, não trouxe isso da igreja católica, eu sempre tive muito amigo com Maria. E aí eu canto Ave Maria, bem suave, seja ela qual for, não canto só as nossas, porque temos três Ave Marias espíritas. Cada CD tem uma. Mas nós cantamos também Ave Maria da Natureza, Ave Maria de Gonô. E aí o espírito chora e uma vez ele me disse, Tânia, nunca... A gente conversando, meu nome é Tânia, você pode me chamar de Tânia. Para mim é como se estivesse ali. Sim. E aí ele, Tânia, eu nunca tinha escutado uma música. Como é bonito. Então aquilo ele me tocou tão profundamente que eu entendi a minha missão naquele momento. Eu não me sentia doutrinadora. Eu estava ali como uma pessoa para ajudar, uma voluntária. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.